Vamos cantar à desgarrada. Vamos. Gosta de uma bela desgarrada? Mas sim, eu não canto, vamos a cantar. Eu também não canto, mas olha, escolha uma palavra. Bengala. Bengala. Pedro Jorge, qual é a palavra que tu escolhes? Xixa. Ah, xixa. Olha, então eu escolho tomate. Xixa, bengala e tomate. Podia ser galinha, bengalinha. Bem, também... Bem, bengalinha. Mas é assim, se eles quiserem improvisar, também podem. Mas pelo menos, bengala, xixa e tomate vai ter que ter. O que é que vai acontecer? Os minhotos marotos vão cantar à desgarrada, tendo como base estas três palavras. Vão estar à altura do acontecimento, não vão? Sim. Pois com certeza. Então diga lá, em 3, 2, 1... Vamos à desgarrada! Bom dia para toda a gente, bom dia para toda a gente. Vou seguir a bala linha, bom dia há quem vê lá em casa, para o público e para a velhinha. A cantiga vai certinha, a cantiga vai certinha. E não queria correr perigo, também te queria por um desafio. A ver se podes cantar comigo. Com respeito às três palavras, com respeito às três palavras, uma de cada vez para recordar. Ora, diz lá qual é a primeira, que é para eu me poder lembrar. Bem, bengala! A primeira é a bengala. É verdade, tens razão. Muitas terras do lado de cima, por acaso é maião. Se não me engano, é justa sua, e você vai-me dar a mão. É que a bengala dele é boa, e vai-me dar toda a razão. Mas vou pedir para fazer mais uma, e vou chamar a atenção. Faça uma para o meu namorado, até dele não chegar ao chão. Acho que disseste xixa, acho que disseste xixa. Eu não quero falar à toa, por acaso também é lindo. E tenho uma xixinha boa, e tenho uma xixinha boa. As cantigas saem na hora, o senhor Mário dançou contigo. Sai-me da boca para fora, e eu estou a olhar para ele. E reparo sem demora, é que quando ele dançou contigo, até a língua ficou de boa. É por causa da xixinha, é por causa da xixinha, que eu acho que bem lhe agrada. É que eu acho que bem lhe agrada. Agora recorda a outra, tomates! É uma distinção, os tomatinhos, e é para isso que tenho piada. É que os tomates mais o pepino, fazem uma boa salada. Fazem uma boa salada, e tu ainda és pequenino. Mas eu sempre ouvi dizer, de pequeno se trouxe o pepino. Ainda para a justiça, ainda para a justiça, vou cantar com alegria. Está a cláudia, estão os marotos. Diz e aristo, eu queria. E a ponte, para a sua agenda, irmos à sua prevencia. Um grande aplauso! É o dia da alegria, é o dia da alegria. Diz e aristo, estou com o bar. Melinha, faço-te um convite, aqui eu te vou convidar. Para um dia, no nosso espetáculo, nos poderes vir visitar. Nos poderes vir visitar, já toda a gente ouve. Viva a nossa TV! E deixa-me dizer-te que eu sem ti não sei viver e podes crer que a Belinha estará contigo nesse desafio porque... Ajuda-me. Eu pensei que ias cantar, por isso é que eu nem terminei na concertina. Eu queria dizer que sim, que vou. Mas se nos quiseres visitar, olha que nós vamos estar nas terras de manteiga muito bonita. Podes vir cantar connosco e eu não vou fazer fita. Um forte aplauso! Contem comigo! Podem ir para a cozinha ajudar o Pedro Jorge a terminar de fazer o bolinho.